Você tem um Flash Speedlight, essa luz está muito forte, não está ficando legal nos seus trabalhos, e você quer utilizar como modificador de luz, tipo essa sombrinha aqui, difusora, ou então uma sombrinha preta e prata, ou um softbox tipo sombrinha, e quer colocar tudo num tripé e não sabe como? Sabia que existe holders onde você consegue unificar tudo? Pois é, a gente aqui da Fotolux tem um holder modelo SPF01, da Somphoto. É um suporte para a Speedlight que vai te ajudar a unificar todos esses equipamentos e fazer o seu cenário ficar nota 10. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você em detalhes o nosso holder SPF01. Tenho certeza que você vai gostar. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago da Fotolux. Como vai você? Então você tem o Flash Speedlight e ele está muito forte a luz e você quer utilizar uma sombrinha nele e colocar tudo isso em cima de um tripé e não está sabendo como? Pois bem, nós temos o SPF01 para te oferecer. É o suporte para flash holder da Somphoto. Esse carinha aqui, ele é muito bacana e eu vou mostrar ele em detalhes para você agora. Vou mostrar certinho cada partezinha dele, como que funciona, o que é composto. Mas antes, eu vou pedir para você, deixa o like no vídeo, dá uma força aí para a gente. Nosso canal demonstra os produtos da nossa empresa, onde a gente tenta fazer vídeos igual a esse, demonstrando detalhadamente suportes para flash, iluminação, softbox, iluminação para fotografia de produto. Dá uma acessada, se inscreve aí, dá uma acessada, vê os outros vídeos, você vai ver que tem bastante vídeo bacana. Eu tenho certeza, se você trabalha com fotografia ou produção de conteúdo, qualquer outra coisa ligada ao mundo audiovisual, você vai aproveitar nossos vídeos bastante, beleza? Então vem comigo que a gente vai ver agora detalhadamente ele. Eu vou mudar o take da câmera para ficar bem fechadinho no seu holder e você entender como que ele é, como que ele funciona certinho. Vem comigo! Então este é o nosso SPF01, pessoal. Então qual que é o principal objetivo desse holder? O principal objetivo dele é você poder colocar um equipamento que tem uma sapata hot shoe aqui, como por exemplo, o seu flash. Ah, você pode ter um LED aqui também, o LED tendo essa sapatinha hot shoe, aquele padrãozinho mesmo, padrão de baixo do flash speed light, né? Até microfone você pode pôr aqui também em alguns casos, sabe? Não é muito usual, mas pode pôr até microfone, que tem microfones que tem essa conexãozinha, que é o tipo de microfone que vai em cima das câmeras, né? Vendo as sapatas frias das câmeras. E você poder colocar um modificador de luz que tenha cabo, tá? Como por exemplo, uma sombrinha. O nosso SPF01, a proposta dele é de ser uma proposta barata e boa, tá? Então o que que acontece? O corpo dele, que é essa parte aqui, ela é feita toda de plástico, tá? Então é um plástico bem rígido, bem firme mesmo. Você não vai ter problema com esse plástico, tá? A sapata hot shoe dele é uma sapata de metal. Você consegue ver aqui, ó, que ela é fixada por quatro parafusos, ó. Então tem um parafuso aqui, outro aqui, outro lá, outro lá. Onde ela é fixada no corpo plástico do holder, tá? Do SPF01. As borboletas dele, então ele vai ter a borboleta aqui, onde você vai passar no tripé de iluminação. Daqui a pouquinho, na sequência do vídeo, a gente vai ver ele montado, tá? A gente vai montar ele pra você ver como que funciona. Então a borboletinha dele aqui é plástico e o parafuso é metálico. E aqui você vai fixar o tripé de iluminação. Essa outra borboleta é onde você vai fazer o ângulo, tá? Então aqui você vai fazer a angulação. Então definiu o ângulo que você vai querer operar, travou. E aqui nós temos o parafuso dela, a cabeça do parafuso aqui. Aqui é muito cuidado, pessoal. Isso aqui é um equipamento de entrada, ele é um equipamento barato, a proposta de ser barato. Então, na hora que você travou, travou. Não adianta ficar apertando, 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 apertando. Porque se você apertar muito, essa cabeça do parafuso, como ela é sextavada, ela pode danificar o corpo do holder. Então, na hora que você estiver fixando aqui, definiu o ângulo, travou. Não precisa mais ficar forçando, tá? E aqui nessa parte a gente tem o quê? Tem o lugar que vai passar o cabo da sombrinha, tá? Então o cabo da sombrinha vai ter o parafuso aqui onde você vai fixar quando passou a sombrinha. Você vai girar e vai fixar o cabo dela. Mesma coisa, não precisa apertar, apertar, apertar. Porque vai ter o cabo da sombrinha que é de alumínio aqui. E vai amassar a sombrinha, vai amassar o cabo dela, tá? Não precisa ser bruto o negócio. E aqui nós temos também a fixação. Isso aqui faz uma pressão também no cabo da sombrinha, como se ele fosse uma travinha de segurança, sabe? Então a sombrinha ela é travada tanto, principalmente pelo parafuso, e aqui ele forma uma pressão para a sombrinha. Caso o parafuso não esteja bem preso, essa pressão, essa parte ela dá uma pressãozinha aqui onde ajuda a fixar a sombrinha. E em cima a hot shoe, que é a sapata hot shoe, que é de metal, né? Onde você abre um pouquinho, não solta muito, porque senão ele vai cair, esse parafusinho é bem limitado, tá? Ele é bem curto, por quê? Porque ele serve justamente para dar pressão ali no flash, tá? Depois vocês vão ver melhor como que funciona. Mas aqui é onde vai o flash no caso. Eu vou montar agora ele num tripé e colocar um flash e uma sombrinha em cima para você ver que bacana que fica. Vamos ver agora o SPF01 em operação. Que é para que ele serve sendo utilizado, né? Então, primeira coisa, você tem que usar ele num tripé de iluminação, tá? O que é tripé de iluminação? É o tripé que tem essa ponteirinha aqui, tá? Não é o tripé de câmera. No tripé de câmera não dá certo, tem que ser no tripé de iluminação. Então, vamos soltar essa abertura dele, parte de baixo, até ele encaixar bem. Ó, tem que ir até o fundo, tá? Você viu que eu estava tentando colocar e ele não estava descendo. Então, tem que ir até o fundo. O pino tem que ir até o final lá, porque se você não deixar ele até o final, não vai ficar legal e vai ficar ruim para você utilizar. Então, é perigoso você derrubar depois o seu flash, tá? Então, nessa parte aqui, pessoal, você tem que apertar bem aqui, ó. Tem que apertar bem. Por quê? Porque é aqui que está sendo ligado o holder ao tripé, tá? Então, isso aqui vai servir de base, ó. Então, apertou até ficar bem firme lá, ó. Então, aqui, tá firme, tá vendo? Então, ficou firme aqui. Então, agora vamos pôr o flash em cima do holder. Então, vou deixar o holder retinho. Travei. Nessa trava aqui, que vocês têm que tomar cuidado, tá? Aqui, esse material aqui, o holder é de plástico e o parafuso é de metal. Então, se você ficar apertando, apertando, apertando muito, pode ser que espane. Aí fica complicado. Agora, vamos pôr o flash no holder. Então, vamos para a parte da sapata. Aqui na parte da sapata, você abre só um pouco, pessoal. Não abre muito, abre só o suficiente. Por quê? Porque se você abre muito, esse encaixe da sapata, ele vai sair. E ali dentro tem alguns mecanismos que você não pode perder. Se você perder, você inutiliza o seu holder. Então, você solta isso aqui até o limite aqui, onde você consegue encaixar o flash. Então, eu abri um pouquinho e agora eu vou encaixar a sapata no flash. Ela passou certinho. Então, agora eu venho e trava. Defino em qual ponto. Geralmente, coloca no meio. Venho e trava. Agora, na hora de travar nessa parte aqui, você aperta bem, tá, pessoal? Aqui você aperta bem, porque é aqui que seu flash está ligado ao holder. O holder está conectado ao tripé nessa parte de baixo, você tem que apertar bem. E aqui em cima, na hora de apertar, você aperta bem. Na hora de soltar, você solta só um pouquinho, porque senão você pode... Senão, o encaixe da Hot Shoe, ela solta. E se você perder as molinhas que ficam por dentro ali, você inutiliza o seu holder, tá? E aqui nessa parte, nessa articulação aqui, que você tem que tomar cuidado, tá? Então, nessa articulação aqui, não precisa apertar até espanar, porque senão você vai estragar também o seu holder. Então, aqui você, nessa parte aqui, você tem que tomar cuidado, tá? Colocado o flash, vamos para a parte da sombrinha agora. Então, a sombrinha, ela vai passar nesse espacinho onde eu mostrei para vocês anteriormente. Deixa eu pegar minha sombrinha aqui. Vou abrir a sombrinha. E soltar o parafuso. Soltar esse parafuso até dar espaço para a passagem da sombrinha. Deixa eu ver se deu passagem, deu passagem. Deixa eu virar de ladinho. Então, você vai transpassar a sombrinha nessa passagem que tem. Primeiro uso, segundo uso, vai ficar um pouco mais rígido ali, porque tem aquela chapinha, aquela travinha que eu mostrei para vocês mais fechada naquela hora. Como ela está muito nova, ela fica mais rígida. Mas ela tem que ser mais rígida mesmo para poder segurar a sombrinha. Porque, por exemplo, o parafuso não está apertado. E a sombrinha está travada devido àquela travinha. Então, ela é uma travinha como se fosse uma travinha de segurança. Feito isso, passou a sombrinha, aí você vem no parafuso aqui, dá a sombrinha e trava ele. Você pode apertar bastante? Pode, mas se você apertar muito, o que vai acontecer? Vai machucar aqui a sua sombrinha. Com o tempo, ela vai ficando toda machucadinha. Tem problema? Não tem. Na prática, não tem problema nenhum. Mas ela vai ficando marcando a sombrinha, porque essa parte da sombrinha geralmente de alumínio. Na hora que você vai apertando, ela vai fazendo aqueles amassadinhos. Não vai dar diferença na modificação de luz, nem nada. Só para você saber que, se apertar exageradamente, ela pode machucar a sua sombrinha ali, tá? Então, feito isso, travei a sombrinha aqui, ajusto o ângulo. Aí é a questão da sua técnica que você vai usar, né? A técnica que você vai usar. Vai ter que ter o rádio flash para disparar o flash. Daí são outras técnicas, daí são outros equipamentos. Esse vídeo é para a gente falar exatamente do holder, tá? Como que o holder funciona? Ah, agora eu quero definir o ângulo para cima. Então, você vem, definiu para cima. Fazer uma luz de teto, por exemplo. Uma luz rebatendo para cima. Ah, quero fazer uma luz rebatendo para baixo. Vem, definiu para baixo. Esse é o holder, tá? Ele operando, resolvendo aquele problema que eu falei para você. Tem a sombrinha, tem o flash, tem o tripé. Como que eu faço para unir tudo? É o SPF01. Pessoal, então, o holder SPF01, ele é feito justamente para isso. Você poderia colocar um iluminador de ledzinho aqui, que tem a sapata Hot Shoe. Eu até tenho um iluminador de led aqui, ó. Esse iluminador de led, por exemplo, ele é com a sapata Hot Shoe. O formatinho da sapata Hot Shoe. Então, você poderia usar ele aqui na mesma posição? Poderia, porque nesse tipo aqui ele é quadradinho, então você consegue encaixar ali. É todos os iluminadores de led que você pode usar? Não, não é todos. Você tem que ver se o iluminador de led vai ter essa conexãozinha quadradinha, que é a chamada sapata fria, Hot Shoe e tudo mais. Mas se ele vai ter, se ele é esse padrão para você poder utilizar ali, tá? Microfones, alguns microfones também tem esse mesmo padrão de sapato. Você poderia usar o microfone ali, beleza? Então é isso, pessoal. Fora o SPF01, nós temos também o SPF02. A gente tem um outro vídeo dele aqui, ó. Ele é um suporte que ele é de metal. Ele tem mais partes de metal. Ele é um pouco diferente, tá? Vale a pena também você dar uma olhada nesse vídeo. É um vídeo bem parecido com esse, onde a gente demonstra o SPF02, que é uma outra opção que a gente tem no nosso mix desse para holder de flash, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nele, se possível. Também se inscreva no nosso canal, acesse os nossos outros vídeos. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço! Um abraço!